Meu nome é Leila, faço parte da diretoria da Abraz Rio de Janeiro, como tesoureira de junta. Sou muito grata à Abraz por tudo que eu aprendo, sou cuidadora familiar, cuido de minha mãe e aqui na Abraz eu aprendo muito, tenho suporte. Agradeço a todos os profissionais que se dedicam a essa instituição e é de grande valia. Agradeço a Eliana que é uma pessoa que está sempre disposta a nos ajudar, nós cuidadores familiares e todos os profissionais. Sou muito grata, tenho aprendido muito, colocado em prática tudo que eu aprendo aqui na Abraz. Muito obrigada. Parabéns Abraz pelos seus 29 anos.